Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Mamã, não precisas te preocupar Pois tu tem muito para dar Tua beleza é muito pura, mamã Muta cavaleciro Muta cavaleciro Muta cavaleciro Muta cavaleciro Muta cavaleciro Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Debaixo dos teus pés Encontro o meu mundo Não existe uma mãe alfabeta Eu contigo aprendo muito Muta cavaleciro Muta cavaleciro Mama, kutakebato Mama, o wajau ito Na tepore lavo Muta cavaleciro Kutuka niso Kualakekuo Misangana panili ya lavo Kekala sanaka unaka nimissana Marupaka kuvenha kanissana E seréhé E na que panha acabou Muta cavaleciro Muta cavaleciro Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Não adianta lacrimejar Já estou aqui pra te agradar Usar o pau, mamãe Vai lá festejare Amém.